Música Olá, está entrando no ar mais um penúltimo, mas ao vivo aqui do estúdio Alberto Dines, eu sou Guilherme de Alencar Se você tiver algum elogio, crítico, sugestão de pauta, é só escrever para tv.es.com É isso aí, eu sou a Paloma Angel e hoje nós estamos aqui com dois convidados ilustres, é isso aí Guilherme? Isso aí, e como vocês já podem perceber agora, o nosso tema de hoje é Carmen Miranda, Maria do Carmen Miranda da Cunha, nasceu em 9 de fevereiro de 1909 no distrito do Porto em Portugal E para ajudar a gente a falar um pouquinho mais sobre a história da Carmen, nós temos convidados aqui que com certeza conhecem muito mais sobre ela do que a gente Doutor Vives, prazer contar com você aqui, ele que é um fã da Carmen Miranda e Paula Braga, intérprete da Carmen Miranda Prazer contar com vocês aqui na nossa mesa Prazer Bom, começando, a gente estava até conversando aqui, antes de começar o programa, sobre essa história do nome da Carmen Porque na verdade o nome dela é Maria do Carmen, mas existem algumas histórias sobre como ela passou a ser chamada de Carmen, não é verdade? Isso, logo no início assim, a história começou a ser, como posso dizer, retorcida com o tempo, mas pelo que eu li, pelo que eu sei, ela recebeu esse nome de Carmen Por causa dos amigos de escola, assim que pularam o Carnaval com ela na época, que achavam mais fácil do que falar, é... A Maria do Carmo, o Carmo virou Carmo, o Carmo virou Carmo, aí surgiu o nome, Carmo Miranda Então, desde quando você começou a acompanhar a Carmo Miranda, a pesquisar mais sobre Carmo Miranda, como surgiu esse interesse? Olha, foi a partir de 2005, assim, o que eu consigo lembrar, né, foi através de uma pequena fotografia que eu vi no jornal, aí eu comentei para minha vó, aqui vó, a Carmen Miranda, ela começou a falar sobre a Carmen Miranda, aí nesse período eu estava indo muito no centro da cidade, né, aí lá, até que um certo dia eu passei por lá e encontrei um LP com a foto dela em preto e branco. Aí eu peguei esse LP e comprei, aí eu levei para casa e botei lá para tocar no toca-diche, porque eu não escuto CD, eu escuto no vinil mesmo. Aí tá, né, aí eu achei interessante, eu gostei e comecei a pesquisar mais e mais, daí vendo esse resultado aí que vocês podem ver, todo esse material. Que não é pouca coisa, ainda tem mais coisas e mais. Tem coisa que não deu para trazer, né. Tem coisa que não deu para trazer, tem coisa que também não coube na nossa mesa. Bom, e Paula, como surgiu a sua ideia de interpretar a Carmen Miranda e há quanto tempo você faz isso? É, esse trabalho eu faço há mais de 20 anos, né, interpretando diversos personagens no teatro, em casas noturnas e tal, aqui no Brasil, no exterior também. E a Carmen não podia faltar, eu interpreto diversas cantoras brasileiras e internacionais. Então, as brasileiras, Clara Nunes, foi a primeira que eu interpretei, assim meu xodó era a Clara Nunes, eu adorava a Clara Nunes quando era... Quando eu tinha idade do Dume, antes, até mesmo no Dume, eu adorava a cantora Clara Nunes, o repertório dela achava maravilhoso. Foi a cantora que eu mais acompanhei e foi a primeira cantora que eu pude ter a oportunidade de interpretar em cena. Daí, eu comecei a interpretar diversas outras, de Péu da Suá, diversas, né, e eu falei, a Carmen não pode faltar. Peraí, a Carmen é uma cantora importantíssima, é um personagem, né, é uma coisa assim, é uma coisa que não se esquece. Quem vê a Carmen Miranda não pode esquecer nunca mais aquilo. Uma vez, uma mulher que se vestia assim, na década de 30, né, por aí, não pode ser esquecida jamais. Quando ninguém se vestia dessa maneira, o que essa mulher deve ter escutado quando ela começou, né, se vestia assim? Pois é, então é uma coisa que não, é diferente de tudo. Então, eu falei, ela não pode faltar, embora que as suas músicas, os seus discos, é, pra se escutar, talvez, as pessoas, pra tocar no rádio, talvez seja de má qualidade, por causa do som. Então, não por causa, talvez, por causa da sua voz, mas por causa do som, que era difícil, a tecnologia era uma outra, né, não existia mais essa tecnologia. Hoje em dia, todo mundo canta, minha avó canta, meu gato canta hoje em dia, né, todo mundo canta. Então, qualquer um pode cantar, mas naquele tempo, não, eu tinha que cantar ali ao vivo, era tudo junto, orquestra, com cantor, tudo, numa sala pequenininha, todo mundo cantando, todo mundo tocando. Então, era muito difícil. Então, o som, talvez seja abafado, mas a qualidade do repertório dela, as músicas que ela gravou, a cena da Carmen Miranda era qualquer coisa, era muito bonita, era uma coisa... Quando ela entrava em cena, ela completava tudo, né, a Hollywood se rendeu a ela, né, numa época que as mulheres eram loiras e tal, não sei o quê, de repente chega aquela mulher brejeira, que todo mundo diz que é portuguesa, mas não é portuguesa nada, né, é portuguesa só porque nasceu lá, mas ela tem tudo de Brasil, né, nela. Então, quando ela chegou, ela chegava assim, ela ocupava todo um palco, toda uma cena, então, eu falei, a sua mulher não pode faltar. Então, eu comecei também a interpretar a Carmen Miranda. Foi aí que eu comecei. E nessa onda de música, né, de vinil, quais são as músicas que mais te inspiram a fazer a performance de Carmen Miranda? Se tem uma música especial que você fala assim, não, essa música... Da Carmen? Me inspira... Tem várias. Como eu falei, talvez eu não faça muitas porque o som, a qualidade do som deixa a desejar. No som, na tecnologia, né. Então, eu procuro fazer algumas que tenham uma tecnologia um pouquinho mais à frente. Mas, assim, eu gostaria de fazer quase todas, porque todas são maravilhosas. Mas, assim, eu gosto muito de fazer o Tico-Tico, por exemplo. É maravilhoso. Você vê que é antigo, mas é uma coisa assim, uma gravação super pra cima, super... Muito boa, muito boa nele. Tem... Depois tem Tic-Tac, tem várias outras, tem... Tem muitas. Muitas músicas. O repertório é enorme. O repertório é muito bom, é muito bom. Isso, tu começa a... É muito brasileiro. Vê ali, assim, é porque tem um certo lingado, um ritmo que te prende a música. Então, quando começa a tocar, você não consegue ficar parado. Não consegue mesmo, assim, você mexe qualquer parte do corpo, mas você não fica parado. Tem que seja o pezinho, né. Tem que seja o pezinho. É uma coisa super agradável, é tranquila, é muito bom. É muito bom mesmo. Bom, e nós esquecemos de apresentar a Amanda Peitos ali no computador. Desculpa, Amanda, tudo bem? Tudo bom, galera. Lembrando que quem quiser participar da MSN, fazendo perguntas pra Paula e pro Douglas, é só acessar, desculpa, adicionar a gente na tv.erge, arroba hotmail.com. Agora o Douglas vai dar um relato de como eles se conheciam. Bom, foi uma forma muito engraçada. Tava ocorrendo os eventos aí sobre a Carmen Miranda, né, o motivo do centenário dela. Aí tá, meu pai me travou em casa. Aí eu não pude sair mais para os eventos, né. Até que chegou, sabe, né. Eu recebi lá no museu um encarte da... Aquela boate lá em Ipanema, se não me engano, no Copacabana, na The Boy. Aí tava lá, homenagem à Carmen Miranda. Aí tá. Aí eu falei, pai, eu vou na Travessa do Comércio. Eu fiz errado, né. Mentira, mas a minha mãe sabia. Aí eu falo, vai, vamos lá. Agora que eu vou conseguir, né. Aí tá, né. Aí eu fui. Quando deu 10 horas, eu saí de casa, né. Cheguei lá. Aí eu entrei lá, tranquilo, porque assim, acho que tá diferente, né. Aí tá. Aí eu desci. Aí eu desci e fiquei lá embaixo. Fiquei um tempão lá embaixo. Aí eu conheci o Daniel, que é o produtor que fez as montagens dos vídeos. E o Jorge tava lá na entrada, né, recebendo as pessoas. Aí eles me deixaram lá em cima. Só pra ficar observando, que tem uma escadaria do lado, que é para as pessoas que não querem ficar no luto mútuo ali, não só querem ver. E eu fiquei lá em cima. Aí tá, o Daniel pediu pra me descer quando eu começasse. Aí eu desci. Aí tá. Mas antes, o meu amigo, o Kennedy, já tinha comentado sobre ela, né. Aí tá, eu gostaria de conhecê-la. Só que assim, nunca teve uma oportunidade. Aí essa surgiu de repente. Aí eu estava lá embaixo, olhando assim, aproximando o palanque. Aí foram lá, anunciaram. Anunciaram. Paula Braga. Aí eu pensei assim. Hã? Peraí, eu conheço esse nome. Aí tá. Aí quando ele entrou, ela mesma. Aí depois que terminou, eu cheguei lá no galarim. É, pedi pra Daniel me levar lá, né. Ele me levou. Ela teve até uma surpresa, né. Perguntou. O que que essa criança tá fazendo aqui? Foi engraçado, né. Aí foi essa forma que eu conheci. Foi muito bom. Foi muito interessante. Eu gostei. Foi divertido. É, a performance dela, assim, a interpretação dela foi ótima. Sim, desesperadamente. Obrigado. Foi vindo de você. Que é a super história da carga. Fico muito ansioso. Lisonjeado.